Fala galera, eu tava procurando umas transições pra acrescentar no Vegas e eu tive muita dificuldade de achar conteúdo organizado na internet de como que faz pra passar as transições que você baixou passo a passo, tudo completo pro Vegas e eu vou tá fazendo isso, eu não vou tá com nenhum link pra vocês baixarem aqui se vocês quiserem, vocês pesquisam, você vai achar um milhão de transições diferentes eu vou te passar só o nome de tudo que você precisar e a ordem certinha, 100% aqui certo, você tem o seu Vegas, você tem o seu vídeo que você quer editar aqui por exemplo, é só um vídeo do meu tocando eu fiz um corte aqui, supondo que aqui eu queira fazer uma transição legal né que não seja as originais até então tá seco né beleza, como é que a gente faz? de cara o primeiro programa que você vai precisar é o que chama PresetManage só pesquisar aí que você vai achar bem fácil pra baixar certo, com PresetManage instalado, você vai nas transições que você baixou agora não é só abrir a transição, você vai precisar instalar os programas que vierem junto com elas por exemplo, se você baixou esse pack de transições vai vir algum programa provavelmente que vai ser pra você instalar antes no meu caso eu precisei instalar esse Safari FX aqui instalado o programa que veio com as suas transições agora você dá dois cliques, vai abrir com PresetManage vai vir na pasta que tiver aqui né dá um Ctrl A arrasta pra baixo aqui já tá no seu Vegas você pode fechar você vai abrir o Vegas eu vou acrescentar uma transição entre esses dois eventos aqui, por exemplo você vai vir em FX Filter Package é aqui que vai estar as transições que você importou pelo PresetManage seleciona alguma dessas sempre vai na primeira ADD ok aí você vai ter que fazer o seguinte ela vai estar no começo da track você vai ter que jogar ela pro final da track você vai no primeiro, segura Shift vai no último, vai selecionar todos, certo? volta lá em cima tá vendo essa agulha? clica em cima dela e arrasta pra cá pra selecionar todos no meu caso aqui, você viu que não selecionou todos os primeiros não foi aí você clica nela de novo e volta no começo agora tá tudo selecionado aqui, tá lá embaixo aí você vai jogar ela lá pro final beleza essa foi a primeira parte agora você vai vir no segundo evento FX aí eu selecionei a 1 né agora eu vou na 2 ADD ok já vai estar no começo só fechar a transição vai estar pronta espero que vocês tenham gostado valeu grande abraço